Galera, beleza? Ontem aconteceu uma coisa muito triste O que está acontecendo com minhas galinhas É assim, o animal não tem culpa O meu cachorro pegou um galo antes E ele machucou esse galo Então eles estão com o costume de correr atrás e pegar Só que eles ficam presos Eu estou com uma galinha aqui Eu vou até tirar ela e vou chamar um galo, quer ver? Ó, para você ter uma ideia As minhas cachorras são nozinhas Mas antes ela pegou um galo E outro dia ela matou um franguinho também Ela escapou E acabou matando um franguinho Então, elas não estão comendo Mas elas estão Com instinto assassino Tá vendo? Essa é aquela que tomou Que estava com berne Essa cachorra me deu bastante visualização 500 mil visualizações Essa aqui que estava com berne Olha como ela está saudável agora E essa aqui onde pegou o frango As duas pegam, viu? Se aparecer um frango aqui perto Elas pegam e não comem Mas elas matam Então, eu não sei como que eu vou fazer Para me tirar esse Sai! Para me tirar esse instinto dela Eu vou fazer o seguinte Olha como que eu tenho amizade com os frangos Com as galinhas Quer ver? Eu vou chamar E eles vão vir na minha mão Olha como que eles vêm Tem um franguinho meu que chama bad Bad Tch 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 t Essa é uma galinha muito boa O galo ali, aquele galinho mais novo O galo grande bate nele lá, tem ciúme Mas vou pegar aquele galinho lá, quer ver? Essa aqui também come na minha mão Come na minha mão Agora eu quero pegar o galo, o bed 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 E vou pôr o pé das cachorras Vem, bed, cadê o bed? É esse aqui Bed, vem aqui Vem aqui, bed Agora eu vou pegar ele Vem aqui, bed Vem aqui, bed Deixa eu pegar você Vem aqui Vem aqui, pronto Peguei Vamos ver se eu consigo filmar assim Agora eu quero ver como é que eu faço Eu quero pular e eu quero ensinar elas Não atacar o galo, né? Tá vendo? Tá vendo? O carinho Que eu chamo eles, vem? Olha aqui, ó Ele tem medo delas, lógico Olha aqui, olha aqui, ó Olha aqui, ó Eu tava com medo Porque ela já soltou Já correu atrás deles Agora como eu fazer Ela não matar ele Ela não tá fazendo nada aqui Porque eu tô aqui Mas se eu soltar ele aqui Elas pegam Entendeu? Aí, ó Como fazer Essa aqui que pegou o galo ontem Um frango do tamanho dele Irmão dele Aqui, ó Vocês vão pegar? Hã? Pega agora Como que eu faço Pra ensinar elas Que não é pra pegar Tá vendo? Não é pra pegar, viu? E você também Aqui, ó Ó Tô pondo bem perto dela Pra ela não pegar Mas se eu não tiver aqui É só uma no pescoço Puxa uma pro pescoço Puxa Tá lambendo a boca, ó Vai Tô pondo o pescoço Bem perto dela Não é pra pegar, viu? Come a ração, Bede Ó Puxa bem lá na ração Pra ele comer Quero ver a reação delas Não é pra pegar Igual de ração de cachorro Não é pra pegar, hein? Vou afastando Vamos ver o resultado Só que ele tem medo delas, né? Que Talvez ele saiba Que elas não fazem nada Porque eu tô aqui Vamos ver Eu tô afastando Vamos ver qual a reação Ó Vou ver se eu pego Uma outra galinha Pra eu ir lá Ó Eu chamo na mão Vem 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 Aí Agora eu vou pôr essa galinha lá O outro correu Tá vendo? Agora aqui Ela tá mais assustada Tá vendo? Vem aqui Eles vão no pescoço Como fazer isso? Olha lá Ainda mais Ainda mais